Hoje, na segunda reportagem, vamos falar da construção do desenvolvimento psicológico nos primeiros anos de vida. Nossa equipe conta como são essas fases para as crianças. Os primeiros anos de vida se tornaram a fase mais dependente do ser humano, por causa da incapacidade de fazer escolhas, tomar decisões e ter uma opinião própria. Do zero até os três anos, você está aprendendo a usar a razão. O que é aprender a usar a razão? Aprender a usar a medida. Quanto cabe de água nisso aqui? A gente consegue parar quando está no topo. Por quê? Porque um dia você aprendeu isso. Em grande parte dos países, a maioridade é alcançada quando o adolescente completa 18 anos. Isso é resultado de um intenso debate entre profissionais de diferentes áreas que chegaram à conclusão. Antes disso, o ser humano ainda não atingiu o desenvolvimento pleno. Lourdes e Silvânio têm três filhas. Maria Rita, de 11 anos, Mariana, 9 anos e a mais nova, Maria Catarina, de apenas 2 anos e 7 meses. Cada fase com seu desafio. A gente tem uma mais nova, que o desafio agora está ela criar a independência e ganhar, descobrir esse mundo, o que pode e o que não pode fazer. A gente tem uma no final da infância, ali nos 9 anos também, que tem os seus desafios. E a gente tem uma que está entrando na adolescência, que é um grande período de mudança, em que o corpo muda, os hormônios mudam, a cabeça muda. Em cada fase, nasce um pai e uma mãe novos ali. Tem que ir dosando a pílula, né? Dá um pouco de responsabilidade, mas vai controlando o risco em paralelo. E vai deixando para ver como ela se desenvolve. E a cada erro você corrige, e a cada coisa certa que ela faz, você tem que elogiar para incentivar. A psicóloga reforça a importância dos pais agirem dessa maneira, respeitando cada etapa do desenvolvimento. No discurso, às vezes, de uma liberdade, a gente sobrecarrega e sobrepõe um peso sobre a infância e anula ela, porque ela serve para aprendizado e não para ter um poder decisório. Apesar dos desafios, os pais são gratos. A mãe reforça que essa etapa terá consequências para a vida toda. O cérebro do ser humano, da criança, é um grande software em desenvolvimento, né? E o pai e a mãe e a família em si têm muito essa responsabilidade de construir esse software. E eu entendo que, assim, os ambientes e a forma como a gente propicia durante a infância vai permitir que essas crianças consigam desenvolver o poder de decisão e das decisões adequadas lá no futuro. E aí